Nessa cena do filme Robocop de 2014, ele é desmontado, retirado as partes robóticas dele e mostrando o que somente sobrou do corpo original dele, os órgãos que sobraram depois de um acidente que ele sofreu lá. E no vídeo de hoje nós vamos ver essa parte anatômica, o quão fiel foi essa representação desses órgãos no Robocop. Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Leonardo da LMD Lab e no vídeo de hoje nós vamos ver essa cena aí do Robocop mostrando alguns órgãos, algumas vísceras ali. E pessoal, vou fazer uma análise comparando com a anatomia. Obviamente isso não é real, mas só para a gente fazer uma comparação, ver o quão fiel alguns detalhes são e vocês vão se surpreender. Tem bastante coisa bem similar com a anatomia real mesmo. Eu vou comentar bastante pontos aí com relação à anatomia, então já deixa o seu like, é só apertar o botãozinho aqui embaixo. Se você está chegando agora no canal, já se inscreva. A gente sempre traz vídeos assim relacionados com a anatomia, então dá essa moral aí para a gente, beleza? Vamos ver aqui, uma introdução rapidinha só para você entender o que está acontecendo. Então aqui pessoal, o protagonista durante uma parte do filme lá, ele sofre um acidente e ele perde diversas partes ali do corpo dele, diversos órgãos, nós já vamos ver ali. Então o que acontece? Ele é levado para esse laboratório aí, ele sofre um procedimento em que é colocada uma prótese aí que a gente vê. O filme conta melhor todos esses detalhes, mas enfim, note ali nessa imagem essa prótese que reveste o corpo dele. E nessa parte do filme, esse médico ali, ele vai mostrar para o protagonista o que sobrou do corpo dele. Então nessa parte, nessa imagem que nós estamos vendo, o membro inferior dele foi retirado ali. E aqui agora, a gente nota que o membro superior direito dele também foi retirado, ou seja, ele perdeu tanto o membro superior direito quanto os membros inferiores. Nessa outra imagem, a gente nota aqui do lado esquerdo que é retirado ali o braço e o antebraço dele, sobrando a mão dele ali. Nessa outra imagem aqui, a gente vê esse revestimento externo do tórax sendo retirado, o que possibilita a gente ver aqui as vísceras do tórax, o pulmão, a gente nota também ali uma comunicação ao nível do pescoço, que é a traqueia, o coração ali também. Então aqui a gente vê, logo abaixo ali da cabeça dele, ao nível do pescoço, a gente vê a traqueia. Note aqui também nessa imagem o pulmão dele, tanto o pulmão direito quanto o pulmão esquerdo foram representados aqui. Nessa outra imagem aqui, mostra a parte do encéfalo dele, que é o cérebro dele. O lobo frontal foi danificado, a gente vê ali na imagem. E nessa última imagem eu queria mostrar para vocês, ao nível do tórax, note o lobo superior do pulmão direito, o lobo médio, o lobo inferior do pulmão direito, as fissuras, note ali a fissura horizontal, fissura oblíqua. A gente vê ali por parte do pulmão esquerdo, a língula, o coração ali no meio. Deixa o pessoal, uma pequena introdução para vocês verem o que eu estava mostrando para vocês. Eu vou deixar o vídeo dessa cena do Robocop aqui na descrição, caso você queira ver com mais detalhes, tranquilo? Mas assim, pessoal, é um filme, né? Obviamente que isso aí é impossível, né? É um filme. Mas eu queria mostrar aqui para vocês que eu achei interessante a representação anatômica por parte aqui do filme, né? Então, vou mostrar aqui nos slides aqui, essa parte aqui do pulmão direito. A gente nota aqui duas fissuras. Estão vendo aqui? Aqui é a fissura horizontal e aqui é a fissura oblíqua do pulmão direito. Aqui a gente encontra o pulmão esquerdo. E note aqui no meio, esse espaço entre os pulmões, nós encontramos o mediastino, que é esse espaço em si. Lembrar que no mediastino, a porção média do mediastino inferior, nós encontramos o coração aqui. E lá no vídeo você vai ver aqui o coração batendo. Então, a gente vê aqui que esses órgãos sobreviveram a esse tal acidente aí que o protagonista sofreu, né? E aqui em cima, note a traqueia, né? O ponto aqui de comunicação lá, né? Com as fossas nasais, com a faringe, laringe, tá bom? Então, o que nós podemos aqui, pessoal, concluir dessa vista? A gente não tem certeza, né? Como estão essas vísceras, né? Mas a gente vê que o aparelho respiratório está presente ali. Só que, note, o aparelho digestório não está, né? Então, isso já é um problema aqui nesse caso, porque a parte de absorção de alimento não existe. Essa nutrição dele é feita de uma outra forma. Entrega de glicose, aminoácidos, enfim. Essa parte nutricional dele não é desenvolvida pelo aparelho digestório, porque aqui ele não tem, não mostrou pra gente, né? Então, o que a gente pode concluir? Que, no caso, a boca dele, ela só serve pra... No caso, se ele quiser respirar com a boca. A gente vê que tem pulmão aqui, né? Tudo, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Novamente. A gente vê aqui, ó. A gente encontra pulmão aqui, né? Mas a gente não encontra, por exemplo, o esôfago ali, né? Indo aqui pra baixo, com as alças intestinais, né? Então, essa parte não existe, né? Enfim, eu queria mostrar agora pra vocês, no programa 3D aqui, ó, essa representação. Só pra vocês verem como é que é. Então, note aqui, pessoal, no programa 3D, eu já deixei separadinho pra gente visualizar, ó. Eu tentei deixar o máximo parecido ali com o Robocop, ó. Só que essa parte óssea, a gente também vê que ele não tem, né? Então, eu vou tirar só a parte óssea pra gente conseguir visualizar a parte aqui do aparelho respiratório um pouquinho melhor. Eu tava comentando com vocês, né? Então, a gente viu lá, ó, o pulmão esquerdo lá do Robocop, né? Com o lobo superior, o lobo médio, o lobo inferior. E as fissuras também nós encontramos, né? Então, essa representação anatômica foi bem feita mesmo, tá? Aqui por parte, ó, do lobo, perdão, do pulmão esquerdo, nós encontramos também, ó, o lobo superior e o lobo inferior. E note, isso a gente encontra também bem representado. Eu achei isso bem legal porque, note aqui, ó, essa parte do pulmão esquerdo, né? A língula, né? E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ele representou a língula também. Ó, note aqui, ó. Ele representou também essa pontinha aqui, ó, da língula, né? Então, eu, personalmente, achei isso aí legal, né? Bacana aí por parte do filme, né? Mas voltando aqui, ó, pro programa 3D, deixa eu mostrar pra vocês, ó, a parte do coração, né? Então, ó, vou colocar aqui os vasos, né? Então, note aqui, a gente encontra o coração no meio aqui, ó, entre os pulmões, né? Ó, coração aqui, tá bom? Só que note que, é... Aqui, do tórax pra baixo, ó, mais ou menos dessa linha aqui, ó, só pra você entender, ó. Dessa linha pra baixo, o Robocop não tem nenhuma estrutura orgânica, né? A gente viu sendo retirado ali. Então, o que que acontece, né? Por exemplo, a veia cava inferior, ele não possui, né? Que seria essa veia aqui, ó, né? E nem essa parte da horta aqui, ó, descendente abdominal aí. Então, a coisa tá feia lá pra ele, né? São vasos grandes, né? Enfim, a gente encontra também lá, bem representado naquela parte do filme, né? A traqueia aqui, ó, né? O ponto de comunicação ali dos pulmões, né? Com a laringe aqui, né? Faz essa comunicação, essa passagem do ar. A gente nota, principalmente aqui no filme, né? Que ela é bem anterior, ela tá bem aqui na região, ó, da frente do corpo, ó, note. E isso é bem fiel à anatomia, né? Então, isso aí é um outro detalhe bem interessante aí. Outro ponto bem interessante que eu notei também nessa cena são os pontos de articulação do tronco com os membros, tanto o membro superior quanto o membro inferior. Só que antes da gente continuar vendo isso aí, pessoal, já se inscreva aqui no nosso canal, dá essa força pra gente. Você que tá gostando desse conteúdo, dá essa moral, se inscreve aqui, já deixa o like pra fortalecer o nosso canal e a gente trazer mais conteúdo assim, beleza? Dá essa força aí, pessoal. Vamos ver aqui agora, ó, a parte da articulação do membro superior com o membro... com o tronco, perdão. Então, aqui nessa imagem eu achei interessante, ó, note que aqui, ó, ao nível do membro superior, ó, tá sendo retirado por essa máquina, né? A gente vê, ó, parece ser uma cavidade aqui, né? Onde se encaixa alguma parte aqui do tronco, né? Então, isso aqui é um pouco diferente do que a gente vê na anatomia, porque ao contrário, geralmente aqui o membro que possui, né, um ponto, é... uma cabeça, digamos assim, e o tronco aqui é que possui uma cavidade, ou seja, ó, é... aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer. Assim, ó, geralmente os membros têm um ponto de articulação em formato de cabeça, assim, ó, arredondado, e o tronco possui uma cavidade, né? E daí eles, né, se relacionam nesse formato aqui, assim, ó, entende? Essa cabeça aqui, ó, se articula com essa cavidade nesse formato aqui. E aqui no filme a gente vê o contrário, né? A gente vê essa cavidade nos membros, ó, tá vendo? E talvez aqui, ó, essa pontinha onde eu tô passando o mouse aqui, talvez seja essa cabeça articular ali, né? Isso eu também notei, ó, aqui quando eles retiram o membro inferior, ó, note a mesma cavidade aqui, né? Então, aqui a gente vê, ó, note aqui, ó, na foto a gente vê uma bolinha aqui, ó. Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Então, aqui, pessoal, eu dei um zoom só pra vocês verem, ó, essa bolinha que eu tô comentando com vocês aqui, que representa essa cabeça articular que eu disse aqui, ó, tanto aqui, ó, do lado direito do corpo, né? Quanto aqui, ó, do lado esquerdo, ó, note, ó, uma bolinha aqui que provavelmente se encaixa, ó, nessa cavidade ali do membro, tanto o superior quanto o inferior. E assim, isso muda da anatomia. Igual eu disse pra vocês, na anatomia nós encontramos o contrário. Então, ó, eu deixei separada aqui essa parte do tórax só pra vocês verem, ó, essa região articular aqui, ó, do ombro, ó. Então, note aqui, ó, esse aqui é o úmero, tá? E aquela ali atrás, ó, é a escápula. Tá vendo? Então, note, ó, essa parte articular aqui entre esses dois ossos, né? Que representa aqui, ó, a parte do membro superior, ó. Tá bom? Então, note que aqui, ó, o úmero, ele possui uma cabeça, e, ó, tá vendo? E essa cabeça, ela se articula, ó, com essa cavidade da escápula aqui, ó, que é a cavidade glenoídia, o nome dessa cavidade. Tá bom? Já aqui, ao nível do membro inferior, na articulação aqui, ó, entre o osso coxal, né, que é esse daqui, ó, que forma a bacia, né, e o fêmur, ó, só pra você se localizar aí, ó, tá vendo? Nós encontramos a mesma coisa, note que o fêmur, ele possui uma cabeça aqui, ó, e essa cabeça, ela se articula com uma cavidade presente aqui, ó, no osso coxal. Tá vendo ali, ó? Ela se encaixa nessa cavidade. É a mesma ideia, no caso aqui, a cabeça do fêmur se articulando com o acetábulo. O nome dessa cavidade aqui é acetábulo. Outro ponto aqui, bem interessante, né, a gente vê nessa imagem, ó, a parte do tórax com os pulmões, né, Note que aqui, ó, não existe nenhuma comunicação, ó, com o... com a mão que sobrou aqui dele, né, então a gente vê que essa parte, por exemplo, de angiologia, os vasos, nós não encontramos aqui. Talvez nessa parte, é, que foi retirada dessa prótese dele, né, vamos dizer assim, essa armadura, talvez tenha algum ponto de comunicação que leva nutrientes, né, oxigênio, enfim, deva existir, né, porque senão iria necrosar aqui essa mão dele, né, mas a gente não tem como confirmar isso aí. Enfim, né, essa comunicação a gente não encontra. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui no programa 3D pra vocês, ó, que eu tô querendo dizer. Note que aqui, ó, a horta, né, ó, deixa eu tirar essa parte do pulmão aqui só pra vocês verem. Ó, aqui, ó, a artéria horta, ela leva o sangue arterial pro corpo inteiro, então todas as celulazinhas do nosso corpo vão ser nutridas aqui, ó, desse sangue que sai daqui. Note aqui, ó, nós encontramos essa artériazinha aqui, que é a artéria subclávea, ela é um ramo aqui direto do cajado da horta, tá? Por que que eu tô chamando a atenção disso? Porque essa artériazinha, ela dá origem, ó, a principal artéria que vem aqui, ó, pro membro superior, ó, que seria essa daqui, ó. Deixa eu marcar pra vocês verem. Ó, essa daqui, né, deixa eu só colocar a pele pra você se localizar, ó, tá vendo onde a gente tá visualizando aqui, ó? Então, o que eu tava dizendo a respeito da mão, né, porque a mão ficaria aqui embaixo, ó, deixa eu mostrar pra você, tá vendo? Então, a gente teria aqui, ó, teria que existir uma comunicação aqui, ó, vascular com essa região, né, senão iria necrosar. Outro ponto bem interessante aqui, ó, quando você for assistir o videozinho, você vai ver que o pulmão aqui, ele sofre expansão e retração sem o movimento dessas estruturas ao redor aqui, né, então a gente não sabe, por exemplo, se existe algum músculo da respiração, como que funciona essa diferença de pressão intrapulmonar pra que o ar aqui externo, né, ele entre e vá lá pros pulmões, a gente só vê o pulmão mexendo. Por que que eu tô te dizendo isso? Porque na anatomia existem músculos aqui ao redor que expandem a caixa torácica pra que o ar entre no nosso pulmão, né, e existe ali uma retração elástica dos próprios tecidos ali da região que fazem essa retração da caixa torácica, né, expelindo esse ar que está ali ao nível dos pulmões, né, eu vou mostrar aqui pra vocês no programa 3D, ó, esses são os musculozinhos, ó, note, durante a contração eles aumentam a caixa torácica, o volume da caixa torácica, né, ó, então, ó, o diafragma aqui embaixo, ó, tá vendo? Aqui, ó, o peitoral menor, tá vendo? Serrátio anterior aqui, existem alguns musculozinhos acessórios, como aqui, ó, músculo externo com lei do mastódio, né, diversos musculozinhos aqui, ó, os musculozinhos, ó, intercostais aqui, né, então, a gente vê que esses músculos eles trabalham fazendo essa dinâmica da respiração, né, por meio aqui da sua contração, e no filme a gente não vê, né, bem certinho como que isso ocorre, a gente só vê o órgão ali, o pulmão se movimentando, se tiverem algum filme que vocês queiram que eu, né, comente essa parte anatômica, deixa aqui nos comentários, tá bom? Ó, deixa aqui nos comentários, você que tá chegando agora, já se inscreva no nosso canal, dá essa força aí pra gente, né, deixa o seu like, você que gostou desse conteúdo, né, valoriza a gente aqui, dá essa força aí, só apertar o botãozinho aqui embaixo, que ajuda demais o nosso canal, beleza? Até a próxima, pessoal. Ah, se vocês quiserem ver mais sobre essa parte do aparelho respiratório, eu vou deixar aqui a nossa playlist de aparelho respiratório, mostrando todas as estruturas do aparelho respiratório, beleza? Confere lá que tá bem bacana. Até a próxima.